Muito bem, dona Mari, agora vamos voltar para os assuntos policiais. Um homem procurou a DEPAC acusando uma suposta agressão que o filho de seis anos, autista, não verbal, teria sofrido durante uma sessão de ecoterapia. Alfredo Neto conta pra gente este caso. É, Isael, o caso foi registrado ontem na DEPAC após esse homem ter relatado para o delegado de plantão daquela seccional policial que o filho, que é autista e não verbaliza, estaria chorando assim que acabou a sessão. Como a criança não consegue passar as informações precisa, um outro colega teria dito que o menino teria recebido os socos do instrutor que acompanhava a sessão. Ao questionar o homem de 23 anos que estaria acompanhando a criança, o mesmo disse que não, não teria agredido a criança de seis anos e que teria apenas apoiado a criança com alguns empurrões para que ela não caísse do cavalo, a qual era feita a sessão de ecoterapia. Após o relato entre os ambos ali, o caso foi levado para a delegacia, onde foi registrado como lesão corporal e será investigado pela segunda delegacia de polícia civil. Vale ressaltar que existe aí essa sessão de ecoterapia, onde crianças com deficiência físicas e também com autismo passam por sessões para tentar ali ter uma qualidade de vida melhor e após essa confusão entre pai e instrutor, o caso foi levado para a delegacia e será investigado pela polícia civil. Legenda Adriana Zanotto